A melhor parte da sua análise é que você mostra a visão de curto, médio e longo prazo. E também a visão de comprador e vendedor. Obrigado, Pedrinho. Aliás, parabéns pelo livro Controle de Risco. Muito obrigado. Cara, pelo seguinte, por que eu tenho que mostrar todas essas visões diferentes e algumas pessoas vão falar assim, mas você não se definiu. Controle número 1, eu não tenho que me definir. Eu não tenho que dizer para você compra ou venda, porque aqui não tem call. Nesse canal não tem call. Eu nunca dou call. Por quê? Nosso objetivo aqui é estudar e transferir um pouco do conhecimento que eu fui adquirindo ao longo de muito tempo para vocês. Essa é a ideia. A ideia do canal é essa. Transferir conhecimento. Mas, se eu der, se eu falar aqui, por exemplo, aqui na perto, aqui é nitidamente uma venda. Era nitidamente uma venda aqui, continuou sendo uma nitida venda aqui. Então, aqui era topo de congestão, era venda. Aqui, o que o cara podia ter feito? Toda essa região era região de venda. Por quê? Quando repica, repica. Se não ultrapassar isso aqui, enquanto isso é venda. Na hora que perde qualquer coisa, é venda. Então, tudo aqui tem sinal de venda. Mas não é a única forma de você operar. Até porque eu posso estar operando perto para daqui a, sei lá, 10 anos. Petro é boa pagadora de dividendos? Costuma ser. Agora está excepcional. Mas isso não vai perdurar por muito tempo. Não tem como a empresa continuar pagando esse nível de dividendos que está pagando atualmente para sempre. Senão, a empresa vai quebrar por falta de investimento. Mas, então, se o cara está operando para longo prazo, por que ele teria que vender aqui? Ele operar, ele comprar aqui ou aqui, dá no mesmo, cara. Porque o cara está fazendo compra parcelada. Para longo prazo, você sempre faz as compras parceladas. Então, tem para todo jeito. Tem para todo gosto. Tem gente que vai estar querendo operar essa congestão. Tem gente que vai querer operar essa tendência de alta aqui, que ainda não foi perdida. Tem gente, se você olhar só assim, isso aqui é uma tendência de alta, que foi perdida ainda. Então, tem várias formas de fazer. Para falar a verdade, foi. Desculpa que para falar a verdade, foi. Porque perdeu esse fundo aqui do meio. Mas, então, tem muitas formas de ver o mercado. Eu gosto de mostrar todos os lados para as pessoas decidirem por elas mesmas o que elas devem fazer. Aqui eu nunca, eu não dou call. Eu acho que esse negócio de call não tem nada a ver. Até porque, como eu acabei de mostrar, acabei de falar do estudo aí, o pessoal erra direto. Então, o da call é muito complicado. Na minha opinião.